Há uns tempos atrás eu pedi algumas ideias para vídeos no meu Instagram e logo surgiu-se com uma ideia que eu achei muito interessante, que era, eu ia fazer uma espécie de comprar nas minhas estantes livros para oferecer a booktubers. A ideia foi evoluindo e basicamente esta coisa de oferecer um livro a um booktuber, basicamente eram livros que eu gostava de ver, os booktubers que eu vou nomear, a ler. Gostava de ouvir a opinião deles sobre este livro. São vários, não são todos obviamente, e ficam já avisados que todos aqueles que aparecem no vídeo estão tagados, e se a pessoa diz não ser uma tag, mas pode parecer, pode ficar como tag, estão tagados a fazer o mesmo. E a ideia é muito simples, vocês vão olhar para livros que vocês têm nas estantes e dizer, eu gostava que esta pessoa, desta pessoa, do booktube, do instagram, de um blog, que vocês conheçam os gostos dessa pessoa ou tenham ideia dos gostos dessa pessoa, eu gostava que esta pessoa lesse este livro ou que tivesse uma opinião sobre este livro. Espero que isto seja claro. Então, a primeira pessoa é a Silvéria, do canal The Fun Reader, e um livro que eu gostava de ver a opinião dela é o This One Summer, da Gillian Tamaki e da Mariko Tamaki. Eu adoro este livro. É um livro que fala sobre passar de idade, ou seja, entre a juventude e o início da adolescência, o crescer, o tomar conta das realidades, o deixarmos de estar naquela bolha de ser criança e de percebermos que há coisas que afetam as pessoas que nos rodeiam. Eu estava aqui à procura de algumas das páginas para mostrar alguns dos desenhos porque eu acho que a arte da Gillian Tamaki é absolutamente fenomenal. o livro é todo nestes tons azulados. Existe em português. Acho que já está esgotado. O livro foi publicado em 2015 pelo Planeta Tangerina com o título Finalmente o Verão. Finalmente a Primavera, que estupidez. é This One Summer, portanto é finalmente o Verão. E eu gostava imenso de ver a Silvéria, já que ela agora está numa onda de ler bandas desenhadas e graphic novels a experimentar esta. Eu sei que não é bem a onda que ela tem lido, mas vocês podem ver que pela edição que eu tenho que estar cheia de coisas de um livro que recebeu bastantes prémios. É um New York Times Bestseller. É um Young Adult. Eu que não leio Young Adult. Este livro é um Young Adult. Gostava de ver a opinião da Silvéria sobre este livro. Depois, o próximo é para a Raquel do canal So Happy With Less. Eu gostava de haver a ler esta trilogia do Garth Nix, que é a trilogia ou série Abhorson, dependendo se for lido em inglês ou em português. Em português só existem 3 livros, em inglês existe uma série com um pouco mais... 6 livros? Mais coisa, menos coisa. O primeiro livro é A Missão de Sabriel, ou em inglês chama-se Só Sabriel. É um dos meus livros de fantasia favoritos, mas... Isto não quer dizer que outras pessoas vão gostar. Eu gostei imenso deste Mundo de Magia. É um livro... Vocês veem que o tamanho do livro é pequeno, mas o mundo que o Garth Nix constrói é absolutamente fantástico. Eu gostava de ver mais gente a ler este livro e saber a opinião de outras pessoas sobre este livro. E como a Raquel até a ler algumas coisas de fantasia, gostava de a ver, a voltar um bocadinho à fantasia e a experimentar este livro. Ah, não. A pessoa seguinte é a Filipa do Filipa Books. E o livro, ou melhor. Neste caso... Desculpa, Filipa. Eu sei. É uma tetralogia. É muito pedir para ler logo 4 livros. Mas tu consegues... Em Londres consegues arranjar este livro assim não muito caro e até em segunda mão. E ficar logo com os 4 livros. Também há uma tetralogia que eu gostei bastante, apesar disso não ser regra geral. Porque alguns dos livros que eu vou mostrar a seguir nem todos foram livros que eu já li. Há aqui algumas exceções. Eu inicialmente queria que todos os livros que eu falasse fossem... Fossem livros que eu já tivesse lido. Que eu já tivesse aqui. Selo de aprovação da outra me falo. Mas neste caso não. Este tem completamente o selo de aprovação. E eu gostava de saber a opinião da Filipa. Porque uma parte das livros que ela lê são livros de fantasia. Mas são livros de fantasia contemporâneos. Ou seja, são livros que foram escritos agora... O ano passado. Há dois anos. Há três. Há quatro. Portanto, são livros muito recentes. E este livro... O primeiro livro já tem uns bons aninhos. Deixa-me só... Portanto... 68. E apesar de ter muitas componentes que hoje estão presentes nos livros de fantasia, a maneira como é escrito é diferente. A maneira como as coisas são abordadas são diferentes. E eu gostava de ver a Filipa a ler algo de fantasia, mas mais antigo. E sem ser o Senhor dos Aneis. Este é igualmente bom. Num outro género, mas igualmente bom. Portanto, eu gostava de haver a ler este livro. Gostava que estes livros aparecessem. Onde é que eles estão? Ah, assim já aparecem. Próximo livro... Ah, e estes existem também em português, Estes livros publicados pela... Pela Presença. Na mesma... Olha, nas mesmas... Na mesma coleção que esta. A Via Láctica. Da Editorial Presença. Eu, aquilo que me lembrar, digo, se existe em português. Depois, o próximo livro é para a Tita, do canal O Prazer das Coisas. O livro é um livro do Dan Simmons. Eu tive quase por lhe recomendar o terror. Mas eu acho que ela comentou no meu vídeo que não era bem a onda dela. E, portanto, fui buscar este. Que eu sei que ele está traduzido em português como o mistério... Os mistérios do Charles Dickens em dois volumes. Pela Cidade de Emergência. E eu acho que ela vai gostar exatamente porque se passa na época vitoriana. Porque ela gosta de alguns dois que se passam na época vitoriana. Passa-se com o Charles Dickens. Passa-se com o Wilkie Collins, que também foi um autor que ela já leu. E eu gostava de ver a opinião dela sobre este livro. Eventualmente, eu também irei ler. Este é de aqueles que eu não li. Mas eu eventualmente irei ler. E gostava também de saber a opinião dela. Eu já disse isto três vezes. Mas quando a pessoa já não sabe o que quer dizer, começa a inventar. Para a Rita, do canal The Bookmark. Gostava de ver... Eu sei que ela não lê muita fantasia neste momento. Mas gostava de ver a filha da profecia. Da... da profecia, certo? Filha da Floresta. Porquê que eu estou com a Maria que é a filha da profecia? Já me enganei 5 mil vezes. E também parece que é um dos meus livros favoritos. Que é o primeiro livro da série de Seven Waters. Eu não estou a pedir para ela ler a série toda. Mas eu gostava de saber a opinião dela sobre este livro. Os livros de fantasia que eu já vi ler. São de géneros ligeiramente diferentes. E eu gostava de saber o que é que ela achava deste... Desta onda de fantasia. E, portanto, o livro é de Juliette Morelia. E, portanto, existem estas edições antigas da Bertrand. Existem agora as novas edições da Planeta. Para a Tininha. Do Books. Less Beer and a Baby. Eu tive que ir ver. Porque já não lembrava como é que elas lêem a voz. Eu gostava de ver ler este livro, em particular. É um livro de contos. O Let the Old Dreams Die, do John Anvich Lindquist. A não ser se o Filipe também iria gostar de algumas coisas que estão aqui. E de algumas talvez. Porque alguns dos contos, especialmente na versão americana, têm alguns toques de Lovecraft. Num conto em particular. Não. Dois contos. Um deles está neste livro na versão inglesa. O outro só está na versão americana. E foi um dos que eu gostei mais. E eu gostava de os ver a ler este livro. E ver o que é que eles acham da escrita deste autor. Para a Isa, do Jardim de Mil Histórias. O livro que eu gostava de ver ler era este. O The Gravedigger Daughter, de Joyce Carol Oates. Este livro existe em português. Publicado pela Sextante. E é A Filha do Coveiro. Este livro passa-se durante a Segunda Guerra Mundial. E fala sobre uma família que... Eu não sei se eles são judeus. Mas eu acho que sim. Que fogem para os Estados Unidos. E é a única coisa que... Eu sei sobre o livro. Eu penso que... Chegam aos Estados Unidos e o pai dela só consegue arranjar trabalho como coveiro. Mas isto escrito pela Joyce Carol Oates promete ser algo bastante interessante. Não acho que... Assim, se estão à espera de algo muito relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Não sei se será a onda do livro. Mas... Penso que terá alguma relevância. Mas não seja nas memórias da personagem principal. Eu gostava de ver a Isa a ler este livro. Não sei se ela alguma vez leu o Joyce Carol Oates. Não sei se será completamente a onda dela. Mas gostava de ver qual era a reação dela a este livro em particular. Depois, para a Manganete, tenho aqui um livro que... Não sei se seria sair um bocadinho da zona de conforto. O livro é o de Obsession, da Nora Roberts. E é um livro que está entre o romance e que tem aqui alguns lives de thriller. A parte do thriller, ela até é capaz de gostar. Não sei se ela iria descobrir as coisas ou não. Mas a parte do thriller, acho que ela era capaz de gostar. A parte do romance, não sei se iria torcer o nariz. Não sei, Manganete, diz-me. Achas que irias gostar deste livro? Eu acho que irias capaz de gostar pelo menos em parte do livro. Para a Ana do canal do Phoenix Flight, eu gostava de ir ver a Letra e Pratchett. Em particular os livros da série The Squirreld. Nenhum livro em particular. Todos. De uma maneira nada específica, nem... O livro que eu, por acaso, trouxe aqui foi o Hogfather. É só porque eu adoro a capa deste livro. E é um dos livros que eu estou mais entusiasmada para ler. E que eu gostava de ler pelo Natal deste ano. Portanto, ainda tenho seis meses para chegar ao livro. Acho um bocadinho difícil, porque eles interessam muito até lá chegar a este. Mas pronto. Eu acho que a Ana vai gostar do... do Terry Pratchett. Portanto... Este está aqui apenas como tipo de exemplo. E pá, esta pilha está a ficar grande. A próxima filha do The Daily My Access. Este é até um bocadinho de batata. Porque supostamente nós vamos ler este livrinho deste ano. E é o Hyperion, do Dan Simmons. Que é um livro de ficção científica. O que é que eu sei sobre o livro, sinceramente? Não sei grande coisa. Só sei que é de ficção científica. Sei que é do Dan Simmons. Portanto, nós lemos o... Algumas das pessoas que leu o terror este ano. E gostávamos bastante. Team Crozier. E agora vamos... Vamos nos próximos meses. Penso que será em Agosto. Vamos ler este livro a propósito do Sofia Challenge. Portanto, é daqueles livros que eu quero mesmo saber a opinião da Sofia. E... Vou acompanhá-la na leitura deste livro também. Maria João Covas. Do canal Livros Gosto. Eu sei que ela está a começar a ler Stephen King. E eu gostava mesmo de saber a opinião dela. Sobre os Tações Diferentes. O Different Seasons. Do Stephen King. Para mim é daqueles livros que eu digo que quem quer começar a ler Stephen King... Que eu não sei por esta. Em particular porque tem o Shawshank Redemption. Que em livro é fantástico. O Apt Pupil. O The Body. E esqueçam lá o quarto. Se não lerem não faz mal. Eu não diga a ninguém. Mas esse é muito marado. Uma parte das pessoas não gosta. Eu gostei de uma parte. A outra achei que... Enfim. Que é o The Reading Method. Mas é um livro que eu gostava de ver a opinião de mais pessoas por aqui. Não em particular do Shawshank Redemption. Que toda a gente mais ou menos já viu o filme. E tem uma opinião sobre a história. Mas sobre os outros livros. E já agora... Do livro em geral. Porque o livro tem um conceito. Das tações. E que... Muita gente não fala sobre isso. Mas eu acho que é um conceito muito interessante. Depois para a Bárbara do Delicada com o Elefante. Eu gostava de ir a ver a ler uma autora. O livro que eu vou mostrar vai ser porque... Para já ainda não o li. Mas segundo porque é um livro que eu sei que existe em português. Apesar de eu sei que a Bárbara também lê em inglês. Mas eu sei que há muita gente que tem este livro aí em português. A autora é Sarah Waters. O livro é o The Little Stranger. Que eu não me recordo como é que ficou em português. Mas eu sei que há muita gente que tem este livro. E... Gostava de saber a opinião da Bárbara sobre este... Agora ia chamar-lhe Sarah. Os fusíveis já estão a ficar trocados! Da Bárbara sobre este livro. Porque ele tem um ambiente assim muito específico da época vitoriana. E eu acho que poderia ser algo interessante. Para a Mariana do Efeito M. Gostava de a ver ler Nora Roberts. Em particular, mas não necessariamente, este livro. Que é O Refúgio. Porque... Aliás... Eu do Nora Roberts, aquilo que eu tenho tentado recomendar mais. São aqueles livros que estão entre o trailer e... Ou pelo menos que têm algum suspense na história. E a romance. E eu acho que a Mariana era capaz de gostar deste... Em particular. Deste livro. O Refúgio fala sobre uma fotógrafa. Engraçado que o Obsession também é sobre uma fotógrafa. E há um mistério à volta da morte da mãe dela. E depois o resto está tudo relacionado. Ela regressa à casa. Que ligue. Eu sei. Mas eu gostei bastante do livro. E gostava de ver a Mariana a ler. Algo da Nora Roberts. E por último. A Night, do Words à la Carte. Gostava de ver a ler Brandon Sanderson. Não sei qual ela gosta de fantasia. Eu não sei se ela já leu Brandon Sanderson. Se calhar até já leu. Portanto, neste caso. A única coisa que eu li Brandon Sanderson foi a trilogia Mistborn. Mais os dois livros da trilogia seguinte. Mas podemos falar só da trilogia Mistborn. Porque aquela que está a traduzir em português. Portanto, o primeiro livro é o The Final Empire. O Império Final. Em português está publicado pela CD de Emergência. E eu gostava de ver a Night. Gostava de saber a tua opinião sobre este livro. Portanto, é isto. Se eu vos mencionei no vídeo. Digam-me se já leu estes livros. Ou se conhecem estes livros. Ou se estão interessados em ler estes livros. Já sabem. Estão tacadas para fazer o mesmo. Não precisam de fazer isto com 14 pessoas. Podem fazer com menos. Eu sei que exagerei um bocadinho. Mas eu entusiasmei-me. E só não mencionei mais pessoas. Porque houve pessoas que eu, sinceramente, fiquei a olhar bastante. Eu não tenho nada para recomendar a esta gente. Eu queria. Mas não tenho. Digam-me o que acharam deste vídeo e deste conceito. Agradeçam ao Olga pela ideia. Crédito onde ela é devido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.